A mente tá fervilhando e ainda nem usei sativa Já tô juntas com as mina todas já tão na ativa Ideia fraca não tem, a gente deixa pra vocês Que grita que é rua e idolatra os burguês Encausurado e isolado dentro do mundo fechado E não enxerga que as mina também faz um som pesado Transbordando o conteúdo e sem deitar pra vacilão Que diz ter a mente aberta mas é só enrolação Então pega a visão, a previsão Diz que o tempo tá fechando e que nóis vai tremer o chão Furacão pra esses macho que protege os irmão Que vive fazendo merda faz das mina corrimão Observa que tranquila as máscaras caindo No altar da hipocrisia acha ter o pau divino Cego no falocentrismo dispensando o real No mundo de fantasia ele vira general A fala diz que é plural a ação é singular Atitude heterogênea não dá para misturar Ascensão tá acontecendo aqui cês não domina É muito foda pra vocês levar uma surra de rima das mina Vai cair no chão, vai cair no chão Segura, pega informação Vai cair no chão, vai cair no chão Segura, pega informação Cê sabe que vocês só falam e nunca falo verdade Você sabe que vocês explana e eu nunca ouvi verdade É fácil falar sem saber que a trajetória é preconceito e assédio Eu não te conto essa raça, essa raça contamina a cada dia Tô forte na caminhada cê dizia que era falha Hoje o mundo é dos esperto eu sei sou toda errada Mas eu tô tentando fazer o certo, certo é o aceito Não aponta pros meus erros, seus vacilão Hoje onde você for, você encontrará Tem mina na missão, no trampo, fortalecendo com os irmão Seja no track, seja no rap, é o rap, é o funk, somos nordeste Vê se não se mete, vê se aquede com essa marra que não me ganha não Cê sabe que as mina na cena tem disposição Disposição até demais, eu faço o que cês não faz Falam, falam e nunca mostrou que é capaz Somos capaz, somos demais E nós vamos aler as mina na cena Mostrando o que nós tem Nós temos potência e a disposição é o que não falta Nossa vivência é complicada onde só tem hipocrisia Nós sofremos assédio a cada dia Muitos vão dizer que é vitimismo, mas eu não ligo não Porque a dor que nós passa, ninguém passa não É fácil falar sem saber da situação O que nós vivemos não é brincadeira não Que se coloque no lugar de uma mulher estrupada Esse sofrimento nós sabemos que não passa não E logo vem acompanhada a depressão Então deixa de falar, te convido pra passar um pouco da nossa realidade E aí com a sensação de ser mulher de verdade Vai cair no chão, vai cair no chão Segura, pega informação Vai cair no chão, vai cair no chão Segura, pega informação As mina chegou e você não aguenta Se eu pego no mic o clima esquenta Se você não aceita, agora se senta Que a gente dá aula e você se orienta Não venha dizer que eu sou sexo frágil Meu sexo é forte, você sabe disso Não tenho culpa, se você se incomoda Aí perto de mim se sente oprimido É dia de batalha, já fico animada Tem um que perde até solta a piada Fingiu que estou com invisível fone Coitada abalada, se sente menos homem Prédio de arrogância, nasceu o terreno As mina é terremoto, chegou Sua estrutura tá toda tremendo Tá toda tremendo Vai cair no chão, vai cair no chão Segura, pega informação Vai cair no chão, vai cair no chão Segura, pega informação Duvido de mim, não Não me subestime, não Acerti de uma vez por toda que o rap é união Então, duvido de mim, não Não me subestime, não Respeito acima de tudo Não importa se é mina ou se é irmão